Bom dia, Princesa Tai! Faz tempo que eu não venho falar aqui, né? Só posto no vídeo de dança, só posto em alguma coisa... Eu ou minha sobrinha dançando. Mas hoje eu resolvi falar, tô sozinha em casa, porque eu tô um pouquinho tímida, sabe? Aí eu resolvi falar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já postei lá no blog, que é sobre família, sobre o papel, os papéis de dois pais e dois filhos. E eu vou falar um pouco sobre isso e na minha visão e no que eu estudei, né? Na escola de líderes até hoje. Primeiro ponto, eu notei aqui tudo, né? Eu notei tudo aqui, então vou lá um pouquinho. O casamento é uma bênção. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor? Proverbo 18.22 Esse versículo, eu acho, não levando pro lado feminismo, feminista, mas na minha opinião mesmo, sem porque eu sou mulher ou não. Que não só por ser uma esposa, mas ser um esposo também. A pessoa, o marido, a mulher é o homem que acha o seu companheiro, que acha aquela pessoa que Deus entrega pra ela, pra ela viver a vida toda até o resto dos seus dias. Eu acho que isso já é uma benevolência muito grande, um benefício muito grande, porque se achar uma pessoa hoje em dia, uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que Deus te entrega, uma pessoa que você possa ter confiança, uma pessoa que você possa se entregar totalmente, de corpo e alma, sem medo, sem pecuinha, sem achismo. É muito difícil, hoje tá muito difícil as coisas, infelizmente. Eu não posso dizer assim, não. Todo mundo, todo mundo tem jeito, todo mundo tem jeito, claro. Buscar a Deus, se entregar a Deus, buscar pela sua presença, buscar sempre a sua adoração, sempre o seu, que Ele seja sempre guiando os seus caminhos. Torna a vida mais fácil, porque o mundo hoje tá cheio de coisas que chamam muita atenção. Mesmo sem a gente querer chamar atenção, toca na gente, mas a gente tem que todo dia lutar, todo dia é uma guerra, todo dia a gente tem uma guerra espiritual pra vencer, todo dia é uma batalha, todo dia se levantar ao deitar, enquanto está dormindo, sempre, todo tempo está tendo uma guerra espiritual. E a gente tem que lutar nessa guerra. Pra gente lutar, a gente tem que ter as armas certas. E a gente só consegue essas armas buscando a Deus de todo o coração, orando, jejuando, lendo a palavra. Bom, o outro ponto que eu anotei aqui é Gênesis, que tá, e Deus o abençoou, eles disseram, cede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E, então, família é um princípio de Deus, desde o início, desde quando criou a terra, desde quando ele criou Adão e Eva, que ele já colocou o propósito de multiplicar, de frutificar, de dar frutos através do seu ser. Uma coisa que eu acho espetacular é o fato da mulher ter um filho, morre com a mulher, uma pessoa, um ser humano consegue gerar outro dentro de si, só sendo obra de Deus mesmo, porque não tem explicação. Então, não perca o propósito de Deus, o propósito inicial de Deus, porque Deus trabalha em famílias. Deus escolhe uma pessoa pra ganhar toda a sua família. Se você não consegue ganhar a sua família, você vai ganhar o mundo, ganhe primeiro a sua família. A gente começa por casa, a gente começa dando exemplo em casa. Eu sei que é muito difícil, pra mim é muito difícil isso. Graças a Deus que a minha família é quase toda evangélica, mas só que é muito difícil dar exemplo, muito difícil, porque meus irmãos são Jesus na causa comigo. Mas a gente faz o possível, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente faz todo, pede direção de Deus, pede força, se fortalece todos os dias, pede Deus, por favor, me ajuda. E Ele te ajuda, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar sempre te ajudando, Ele larga tudo pra ouvir tua voz, pra ouvir o que você tem a dizer. Então, não perca o seu tempo falando besteira pra Deus, não. Fala o que é realmente importante, fala realmente o seu sentimento, fala realmente aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ok? Bom, agora vamos pros desafios. Os desafios de ter uma família é construir o... Primeiro, construir o seu próprio lar. Construir o seu próprio lar é muito difícil, porque uma pessoa tem que ser exemplo pra poder construir um lar. Não vai construir um... É muita responsabilidade, muito grande, construir um lar. Porque você vai estar criando vidas. Deus te entregou uma vida pra você cuidar dela. Pra você cuidar dela de uma forma mais perfeita possível. Como se fosse Ele cuidando de você. Porque Ele não pode estar aqui em corpo e alma, mas você vai estar pra cuidar daquela vida que Ele te entregou. Isso é responsabilidade muito grande. Você tem que dar exemplo, você tem que ser uma pessoa honrada. Pra poder cuidar daquilo que Deus te entregou nas suas mãos. Segundo ponto. Analisar se realmente somos capazes de cumprir a tarefa de edificar o lar. Essa é uma mentalidade muito grande. Todos somos capazes. Mas, tem algumas pessoas que não levam a sua capacidade a sério. Não levam o que Deus deixou pra você cuidar a sério. E acabam errando nos seus caminhos. Errando naquilo que deveria fazer. Naquilo que deveria estar sendo feito. E eu... Eu não sou casada. Eu não tenho namorado. Eu não sou noivo. Nada mais. No dia que Deus me entregar a pessoa... Eu... Pelo menos uma criança... Eu quero ter... Passou muito pela minha mente não ter. Porque passei por muitas tribulações aí com crianças. Com filhos dos outros. Cuidando dos filhos dos outros. E perdeu aquele encanto de ser mãe, sabe? Mas eu tenho fé que Deus vai colocar de novo no meu coração. Encanto pelo menos ter um. Pelo menos um pra continuar o propósito inicial dele. Que é o propósito da família. Todo casal chega ao casamento com a esperança de construir o melhor lar do mundo. Mas pra isso acontecer, primeiro... Precisa primeiro construir o alicerce. O alicerce da... Pra você se construir um lar bem sucedido. Um lar muito... Bom. Bom para a criação de seus filhos. Para a criação... Para a constituição deles. Tendo um alicerce que é Deus. O único alicerce maior pra se construir um lar é Deus. Que ele vai te dar honra. Que ele vai te dar... Ele vai te dar honra. Vai te dar sabedoria. Vai te dar... Personalidade. Pra poder levar a sua casa. Levar a sua família. Levar seus filhos. Pra... Pro lugar certo. Sempre. Preciso...